Minha França, cantador Oh, caminho Oh, meu pai Sim, meu pai Sim, meu pai O show e em manja Que graça, o show Se graça, todo o zã O sai, o cu Caô Caô Meu pai Xangô Segura, nega Meu samba vai tocar seu coração É moneta Ao mundo inteiro A viver com as mãos Os pedaços do céu Já O bem, o bem O bem que a gente planta Florece nesse chão Canta Canta salveiro Salveiro As fortalezas dos meus versos Conectando A briga do salveiro E a divina Criação 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 Somos da galera de Oxa Pátioca da natureza É a magia dos Oxa Oxum, Oxum e Emajá Digação Oxa, se caça a dor Posta em fogo Papai, calou meu Pai, chamou Oxum e Emajá Digação Oxa, se caça a dor Posta em fogo Papai, calou meu Pai, chamou Mas a magia dele se bate Pega de braço, é a checa Pega o banho de amor, não manda Corrificando o coração de creme em parte A chama das festas O povo pode cantar o mar Corrificando o aboro e me abeditar Corrificando oillah, quando inaugura-se Vai com poucos acordados Juntos passados, virem até o bar O sol não vai jogar seu coração É o planeta, o mundo inteiro A brilheta das mãos para buscar a solução É o planeta, o planeta, o planeta, o planeta Agora é de Deus e Chão, para as caras, salveiro